Aqui no município de Rolimora já aconteceu a primeira etapa de vacina para as crianças Essa vacina contra a Covid-19 Porém, a procura pela vacina foi muito baixa Apenas 19 crianças foram imunizadas aqui no município Mediante a situação, alguns pais questionaram se essa vacinação vai continuar nos postos de saúde Como que vai proceder A gente vai conversar com a secretária, Simone Paz, que vai explicar um pouco mais Como vai proceder, quais os dias que os pais devem procurar as unidades para continuar imunizando os seus filhos Solicitando a esses pais que procurem as UBS no dia das campanhas de vacina das crianças Por exemplo, sábado agora nós teremos a campanha de vacina com a criança de 11 e 10 anos Nas três unidades que temos sala de vacina O Albert, a Policlínica e a Cidade Alta Então procurem essas salas de vacina Porque a vacina da criança é uma vacina diferenciada A gente tem que fazer onde só tem sala de vacina Essa criança vai ser monitorada por alguns minutos Para ver se teve ou não reação Só que assim, o que a gente tem observado É que a vacina hoje é a nossa única forma de defesa De defesa mesmo contra o vírus Ontem nós recebemos no nosso município a conformação da variante Delta e da Umicron já Então assim, é uma variante que é preocupante, totalmente autocontaminante Então assim, as crianças elas precisam também estar imunizadas com a vacina Então é muito importante, pais, que os senhores levem os seus filhos para vacinar Essa vacina é como a vacina que você levou ao seu filho quando ele tinha um ano de idade Quando ele nasceu É uma vacina, então que precisa ser dada nas crianças Nesse sábado agora acontece tanto a vacinação para crianças que têm comorbidade Quanto para as outras crianças que não têm nenhum tipo de doença Sim, tendo de 11 e 10 anos Porque a gente precisa fazer de uma forma organizada Essa vacina para realizar na criança é um pouco mais lenta do adulto O adulto é rapidinho, mas a criança não A criança às vezes chora, tem que segurar É um pouquinho mais demorado Mas que podem levar seus filhos sim para vacinar Então, vamos lá Então, vamos lá